E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí que entristeceu a todos e deixou todo mundo muito chocado com a informação. Pois é, infelizmente Marcos Mignon sofreu a perda de filha, mulher do apresentador faz triste desabafo e deixa assim, todos, mas todos os fãs mesmo, entristecidos. Vamos entender tudo o que aconteceu. Vejam só, Susana Golo, mulher de Marcos Mignon, revelou em uma conversa com seus seguidores no Instagram o sexo do nome do bebê que perdeu antes de ter o Dona Tela. Hoje com 13 anos, sua filha do meio com o apresentador do Caldeirão. Ela respondia as perguntas dos fãs quando um deles quis saber como o casal escolheu o nome das crianças. Bom, aí vem a explicação. A influencer revelou então o nome da bebezinha que perdeu em um aborto espontâneo. Perdi a Margarita antes da Doninha, mas ela brilha no céu e é o anjinho da família. Afirmou a influencer que ainda contou como o casal chegou ao nome de Stefano, o caçolinha do clã, de 11 anos de idade. Stefano, foi uma escolha do Romeu. Demos três opções para ele na época. Finalizou Susana, que já contou que teve gestações bem difíceis, precisando ficar em repouso absoluto. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar o seu like em nosso vídeo. Vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.